Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero te falar sobre três características daqueles profissionais que sempre batem suas metas. São os três D's do profissional que bate suas metas. Interessa qual é a sua área, se você é consultor empresarial, se você é um vendedor de automóveis, se você é um empresário, seja qual for o seu ramo de atividade, seja lá o que você faz. Essas três características, se você desenvolve essas três características, você vai conseguir performar muito melhor. São os três D's do sucesso. O primeiro deles é a disciplina. E se você observar a sua vida pré-gressa, você vai notar que as áreas em que você obteve mais sucesso, em que você teve melhor performance, foram aquelas áreas em que você teve mais disciplina. E o contrário também, aquelas áreas ou aquelas experiências de vida que você teve, que não foram a sua melhor performance, provavelmente foram áreas em que você não teve tanta disciplina. Existe uma máxima em negócios que diz que são duas das dores com as quais você vai ter que se encontrar. Ou você se conecta com a dor da disciplina, ou você se conecta com a dor do arrependimento. Então, essa é uma característica muito importante para os profissionais terem mais performance. Então, se você observar, profissionais que performam muito bem nos negócios, nas suas atividades, praticamente todos têm como característica a disciplina. Tem uma frase também, negócios que eu gosto muito, que diz o seguinte, nem sempre você vai estar motivado. Portanto, aprenda a ser disciplinado. Isso é fundamental para você obter bons resultados nos seus negócios. A segunda característica, que é o segundo D do sucesso, é o desejo. Quando você tem muito desejo, quando você deseja muito uma coisa, os obstáculos ficam mais fáceis de serem superados. Porque você não esbarra nos obstáculos, você encontra meios para desviar desses obstáculos. É como o rio. O rio não discute com os obstáculos, ele apenas desvia dos obstáculos e segue adiante. Dificuldades você vai enfrentar em qualquer situação, em qualquer atividade que você escolha para a sua vida, você vai enfrentar dificuldades. A diferença que existe entre os que desistem e aqueles que persistem é o desejo. Quanto mais ardente for o seu desejo para obter aquilo que você quer alcançar, mais forte, mais firme, mais resiliente você será diante dos obstáculos. Então, aqueça o seu desejo, faça a sua lista de motivos em relação àquilo que você deseja alcançar, e assim você vai conseguir ser mais efetivo e desviar dos obstáculos que vão aparecer, que não serão poucos, certamente não serão poucos. Você mantém o seu foco no objetivo, você mantém o seu foco naquilo que você deseja, e não nos obstáculos que tentam te dissuadir, tentam te fazer desistir. Então, essa característica também é fundamental para você obter êxito. E a terceira característica, que é o terceiro D do sucesso, é a determinação. Determinação significa não se deixar abater diante das dificuldades, não se deixar abater diante daquilo que tenta te fazer desistir. É você vencer todas aquelas coisas que estão contra você na sua jornada, na sua trajetória. É você ser persistente, você se manter em constante movimento na direção daquilo que você deseja. Não recuar, não desviar, manter o foco, manter a concentração e seguir em frente, apesar de todas as dificuldades que vão aparecer. Quanto mais resiliente você for, quanto mais determinado você for, quanto mais firmeza de propósito você tiver na direção dos seus objetivos, mais efetivo você vai se tornar. Porque o que diferencia os que conseguem chegar daqueles que não conseguem chegar, é a determinação. Se você tem uma determinação baixa, se você tem pouca determinação, as primeiras dificuldades logo ali vão te fazer desistir, e você não consegue chegar naquilo que você deseja. Então, ter determinação é fundamental. Essas são três características essenciais e fundamentais para você obter êxito. Agora eu vou te dizer como é que você pode desenvolver essas características, tá? Você pode desenvolver essas três características de forma quase que simultânea, na medida em que você se aproxima de pessoas que já as têm, pessoas que já possuem essas características. Tenta se acompanhar, tenta se aproximar dessas pessoas que têm essas características já bem evidentes, bem claras, sobressaltadas, que você olha e já vê que aquela é uma pessoa motivada, que é uma pessoa determinada, que é uma pessoa que tem foco. Aproxima-se de pessoas assim, e você acaba sendo contagiado pela energia dela. Foge daquelas pessoas negativas, de gente que está toda hora ali, dizendo que isso não funciona, que isso não dá certo. Olha, pessoas negativas assim, vão te colocar num estado mental débil, um estado mental de baixa energia, baixa potência, e isso não é bom. Tem uma máxima que se diz também em negócios, que é nós somos a média das cinco pessoas com as quais mais convivemos. Então, veja quem são as pessoas com as quais você mais convive, quem são as cinco pessoas com as quais você mais convive. Essas pessoas estão alinhadas com os seus propósitos, com aquilo que você deseja para a sua carreira, para a sua vida pessoal. Então, tenta se aproximar de pessoas que têm essas características, foge de pessoas negativas, filtra aquilo que você assiste na televisão ou na internet. Não vai perder tempo com amenidades, com tolices que vão tomar o seu tempo, elevar o seu custo de oportunidade para as alturas e te fazer ser pouco efetivo nas suas ações. Foge dessas coisas, tá? Tudo aquilo que rouba a sua produtividade, depois eu vou gravar um vídeo sobre os vilões da produtividade, logo, logo vai estar disponível aqui no canal, você vai assistir um vídeo sobre isso. Foge desses vilões de produtividade, tá? Tudo aquilo que rouba a sua produtividade, se afasta disso, e aí você vai conseguir, sim, desenvolver os três Ds do sucesso, que são as três características das pessoas que mais batem metas, das pessoas que superam as suas metas e alcançam seus objetivos. Tenha disciplina, tenha desejo e tenha determinação, ok? Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.